...da PUC, tem o caso. Vocês fizeram o principal. É, agora tem que acreditar. Então, agora, é criar essa, vamos dizer assim, essa rede de educação. Isso, isso. Porque, é o caso, o estudante pobre, ele não tem laptop, ele não tem coisa, ele vai viver na biblioteca da escola. Isso, hoje todas as bibliotecas do SENAI, do SENAI, o SESI também, eles têm computadores. Porque a diferença é que uns têm uma maior capacidade, outros não. Isso. Então, aí a lentidão, né? Então, é isso. Não para mais. Mas todos estão equipados para receber essas pessoas. O que acontece é que alguns vão fazer empréstimo, outros não, mas é aberto à comunidade. A pessoa precisa se dirigir até lá e usufruir desse acervo. Pode consultar, umas vão deixar emprestar, outras não. Então, no nosso caso, que a gente empresta, sim, tem o prazo de evolução, tem todo o regulamento de utilização da biblioteca, que é uma coisa normal também, né? É, biblioteca de papel é um trabalho de logística e de operação do cão. É, exatamente. Nossa, a gente que utiliza. Biblioteca eletrônica não tem nada disso. É, mas aí os controles, é por isso que a gente conta com a informática, né? Mas aí vem a engenharia de comunicação, né, doutor Benz? Exatamente, que faz essa parte para a gente. Achar a solução mais segura, mais inteligente. Segurança do meu acervo, exatamente. Que não é fácil. Não, mas nada é fácil, professor. Não, nada. Até para nascer é difícil às vezes, né? Claro. Minha mãe que diga. Seguramente que digam as nossas mamães, nossas esposas, a nossa esposa, né? Então... É, então...